Fala galera beleza Nildo aqui de novo galera eu tô trazendo aqui a segunda parte aí do final fantasy z15 a gente parou aqui no posto né para poder pegar o carro que tava consertando e a gente tem que ir tá marcado aí eu acho que já é a próxima missão e aí tem que sair daqui daqui a um quilômetro então vamos de carro né daqui lá vamos dar um rolé aí nesse carro aí maroto lindo já todo mundo aqui já dentro do carro já só na expectativa de partir então vamos ver se anda daqui a um quilômetro vamos lá o jeninha se eu ver aqui no mapa não dá pra ver no mapa não que no mapa foi onde é que é né então então já estamos indo para o lado errado galera tem que vir para aqui ó e tem que voltar vou ter que voltar entrar no posto de novo para poder virar o carro não vai entrar no posto não não vai entrar entrar vou botar gasolina isso aí é depois depois de ir aí se botar gasolina por exemplo é o que é que Ouais que não brilha a falar então possiamo virar meu house já tenho chemil tw���wood e eu não vou entrar no posto assim você gostou de dizer então eu vou anda carrega que ela aqui ó eu não vou cumprir ela ب 塩ata que vou khill mo a gare Eu vou entrar nessa rua aqui pra sair lá onde tem que ir, agora acho que vai lá, vambora Todo mundo aí, só cabelo aos ventos, dando um rolé, só um rolézinho de carro aí, maroto, com a galera Só curtindo a visão, cara esse gráfico, esse jogo tá muito show mano Caraca que gráfico lindo, as montanhas estão muito bem feitas, muito bem feitas mesmo, caramba O jogo tá muito show Tô quase chegando aí, já Vamos ver aqui onde é Deve ser mais uma missão né, que tem que fazer Tô quase chegando aqui Vamos lá, deixa eu entrar aqui Vamos lá, deixa eu entrar aqui Vamos lá, deixa eu entrar aqui Chegamos Descobri o que tem que a gente fazer aqui agora Vou falar com esse velhinho aqui Depois de dar uma missão, vamos lá, vamos lá, vamos lá Hei! Aquele King! É uma palavra para você! É muito bom que eu precisoisés... Por tanto, é um bom greito de vermelho... Como sempre está virando aí? Um pouco, espera... Uma flor! É uma flor que eu fiz uma flor que eu fiz. Sim, lembre-se. Uma flor de gelo. Quando você se torna para a sua volta, você pode ter que ter essa flor? Sim... E... Se você quiser, Então, eu quero que você tenha algum lugar para o Noctis. Ah, o cachorro está com a mochilinha. Ah, eu estou no cachorro. Ah, eu vou ouvir. O que você está fazendo? É, né? O que você está fazendo? Ah! 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 Vamos de carro de novo, né? Vá continuar dando um ralézinho de carro aí. Ah, não vou fazer de carro não. E agora? Agora que deu ruim, galera. Vou ter que ir a pé. Ah, não vou? Não, não vou ficar. Estou prontos. Já estou prontos. Vamos entrar na próxima rua ali. Aqui galera, vamos lá, vamos embora. Rolézinho aí com a galera, cabelo do vento. Só rolezinho. Rolézinho. E, todos vocês conhecem. Eu tenho uma conversa de婚約. Agora, como é que vai ser o Kanna-gui? O 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 Kanna-gui? O que vai ser o Kanna-gui? O que vai ser o Kanna-gui? O que vai ser o Kanna-gui? Fica na hora. O Kanna-gui! O Kanna-gui! O Kanna-gui na razão é preciso acertar. Hein! O Kanna-gui! O Kanna-gui, esordem! O Kanna-gui! É um prêmioiggers da convivência. O que é isso? É uma espécie de uma espécie de talento? Mas... o que é isso? Não tem que esperar. É uma espécie. O que é isso, Tere? Ah? O mar! O mar está vendo! Ah, é louco! É o Guadena e o Senba, né? Você quer泡? O que é o final? É muito estranho, né? Não, não, não. 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 Já está chegando. Ah... Tem que interagir. Pra onde é que chegou? Aqui vai dar larga? Aqui não vai sair larga. Vamos lá. Por enquanto isso está aí caminhando aí, né? Não. Sem falar nada com ninguém aqui. Tem que ir lá naquela cabana lá na frente lá. Um casalzinho aqui brincando na vida da praia. Calimado. Casalzinho! Respirando metade. Você vai estar a falar em um dos dois. Por que por favor? É isso. Vocês estão indo para algum lugar? E aí? Nem... Nem deu a bola para vocês! Mas é. Vamos lá! Se quiser nem saber de vocês! Quisera nem saber de vocês! Você não está feliz, não ninguém. Não está feliz. Muita mais. Ainda! O que é que você quer? O que é que você quer? E aí, moço? Tem alguma coisa aí pra nós comer? Não, né? Tá bom. É um desculpe. É um desculpe. Aham? É um desculpe. Aham? 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 O que é que você? É um desculpe. É um desculpe. Eu acho que eu vou voltar. Eu acho que você não vai voltar. Uma moedinha? Uma moedinha? É um desculpe de coitinha. Tá bom! É um desculpe. É uma moedinha e poder comprar uma comida. Aham? 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 Gostaram muito, não. Aham? Falei o que, né? Pelo que engoli Ainda tá mandando o I aqui, hein? Falei a comida Falei a comida Falei com ela aqui Falei Informação A gente vai marcando as coisas no mapa, tá vendo? Pede uma informação lá e vai marcando as coisas no mapa Deixa eu ver aqui Aquela foto aí, foto de monstros Pelo jeito é um monstro level 11 A gente ainda é level 5 Falei 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 Caramba, que doideira Tem comida pra gente Falei 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 A gente quer falecer aqui, tá mandando a gente ir lá na ponta daquele gás lá. A gente tá com a gente, a transmissão é confessada. A gente tem que fazer alguma coisa assim. Tá marcando um lado não, tá marcando um lado, não gosto de arrumar pra lá em cima, mas eu vou ver que tem. Tá. É só pra sentar? Só pra ver a paisagem. Cara, aquela montanha lá que show. Maneiro. Meu Deus, já sentou, levanta, é isso aí. A gente descobriu o que tem que fazer, né? Ah, fogo. O negócio brilhando aqui, ó. Vai ser dinheiro. Não tem mais nada a fazer, então vamos para o seguinte. Aqui é só pra sentar mesmo. Casiado. O que foi de novo? Fogo cabeça. Fogo cabeça. Fogo cabeça. Fogo cabeça. Fogo cabeça. Fogo cabeça. Né? Ah! Eu sou um advogado, então eu sei saber mais sobre isso. Eu sou um pedido de um carro de carros terreno de HUNTER. O忍. Você não é um pouco de ser um dos. Não! Não, 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 não. Eu não falo. Oh. Eu não falo. Então, eu não falo. Não, não. Então, eu não falo. Então, eu falo. Não é o que eu estou fazendo. Eu tenho uma mão aqui. Eu tenho uma mão aqui. Eu vou pegar um bairro. Eu vou pegar um bairro para o mar. Eu vou pegar um bairro para o mar. Se não, se não, se não, se não, se não. Então, vamos lá. O que é que você conhece? Vai ter que ir daqui a um quilômetro lá de novo. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o carro e vou tentar ver no mapa aqui, que é aquele lugar lá. A gente está aqui e é aqui. Da frente de carro normal. Vamos lá. 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 Vamos lá ver o que a gente tem que fazer ali. Caraca, uma caverna aqui, cara. Tem um cara de dinheiro aqui. Ah, tem uma luz bonita. Opa! O que é isso? Caraca, maluco! É um pássaro, maluco! Caralho, o tamanho desse bicho! E agora? Tem que passar devagarzinho? Cacete! Por que a gente tem que ir? Tem que passar aqui do lado dele, será? É. Ou não? Você vai ficar na frente dele. Caraca, acordou o bicho! Não acordou não. Cara, não dá pra passar ali não! Será que eu consigo passar por aqui? Caraca, velho! Olha! Vou passar aqui na frente dele. Caraca, é o bicho feio! Vamos, galera. Vamos devagarzinho por aqui. Não acorda esse bicho não, maluco! Eita, caraca! Maluco! Que bichão, galera! Cacetada de bicho grande da porra! Caramba! Cara, tem que ir lá ainda! 900 metros! Cacete, mano! Caraca! Olha o tamanho desse bicho! Caraca, foi embora! Caraca, foi embora! Caraca, parece ser aquele bicho que passou na fase 1 que eu deixei aí, galera! Passou por cima da gente lá que eu tomou um sujo lá lá que a gente tava ali buscando um carro! Caraca, maluco! Caraca, foi embora! Este é o impossível de acontecer algo aí, cara! Caraca, cortou o responsável! Aqui em uma semana! Eles ainda só ferem frente! E rest Vai ser diamante, alguma coisa assim. Vamos ter que ir ali. Não está marcado aqui, vamos até lá. Caramba, dá para descer aqui? Eu acho que a gente vai ter que ir de carro até lá. Vou voltar onde está o carro e ir de carro até lá. Caraca, aquele bicho me deixou doido, mano. Que michão, velho. Hoje é muito tarde, né? Sim, tarde. O dia é muito tarde. Não tem problema. Não tem problema. Ouro de frio é... Não é tão fácil. Os dois não precisam de lutar contra aquele bicho! Caraca, mano. Você é uma doideira, hein? Está dizendo que tem diamante aqui embaixo. E? E nosca, está lá no mapa mostrando um mapa ali. Aqui está dizendo que tem uma florzinha Um bagulho por aqui 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 está dizendo que tem mais florzinha ainda Opa Ih caraca, deu um de cara com os bichos O porradeiro comecei, estão me empurrado Enfim Enfim Tome-se! Eu vou morrer! Vou desculpar. Ah! Zé! Beleza! Porrada de mim! Porrada de mim! Jogá! Você não pode dar uma praia! Cadê ele? Isso! Não há nada de vergonha agora! Para entrar, se não venha arreglar. Eu vou apoiar! Eu vou sair da minha arma! E a torcida e a bolha! Fica-me! 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 Não dá para levantar ele. Não dá para levantar ele! Não dá para levantar ele. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. O que foi que eu fiz? Quase que morri galera Cacetada maluco Que porradeiro da porra Que doideiro Que bicho bola Bola de fogo doido Sem nisto Tem um negocio aqui também Vou montar o acampamento Aqui quer ver Igual montei no outro lá também Montei acampamento num lugar Montei acampamento um em outro Vou pegar o fogo aqui A gente vai montar o acampamento ali Já estamos aqui mesmo Então vamos montar o acampamento aqui Já está chegando Não é, Mia Primeiro vamos comer o banheiro Vamos montar o acampamento aqui Aí a gente segue ela Para aquela parte Que deve medir no mar Eu estava pensando O que que eu vou fazer de comida ali O que que ele ia fazer de comida Pessoal Ae Ae Ta prontinho Ae Ta prontinho É O pescar ainda não pegamos nada não Um mês Já comemos dois meses Um dois O Ae 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 Vai chegando Será que a gente vai voltar lá na ilha de novo? Tem que voltar lá na ilha de novo Tem que voltar lá naquela ilha de novo Ae Tem que ir lá de novo Ae 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 A A A A A A gasolina do carro está quase acabando também. Está quase no meio do tanque. Está quase no meio do tanque já a gasolina do veículo. Quando voltar aqui eu vejo se consigo abastecer o carro. Tem que voltar lá. Vamos nessa. Muita missãozinha aqui, uma ali, outra lá para poder fazer. Uma missãozinha espalhada. Vamos lá galera, vocês estão quase lá ficar de que? Estão cansados? Como você está mudando de carro, porra? Não vai ficar cansado não. Ah, eu não consegui lutar. Bem-vindo ao guardiã. Bem-vindo ao guardiã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá no cais lá. É lá embaixo mesmo. E aí Não tem nada que não se divertir Não tem nada que sair 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 Oh! Eu sou um artista e um acessório E aí Vamos fazer isso Alguma missão que ele passou Pra poder pegar alguma coisa lá Pegar esse negócio que a gente pegou lá onde tava aquele bichão Perfei de pôr de pêga Não é um acessório que ele me ofreceram Que você e o quanto fez com essa reação A gente pegou uma amada É um anachete de julie de julie Que aquele homem a gente pode apoiar É pra que ele não vai se afetar Então, é um avião Eu vou fazer tudo como é que ele vai ser A gente também tem um acessório A gente não vai se afetando Você não estava a retirada Mas aliás já disse Nem o lugar de e-lose Então, já era uma tessinha do resultado Você está fazendo tudo bem! Você já estava muito feliz! Você não pode ter que ter uma permissão. Se você se preparar, você está aqui. Eu não pensei que você está fazendo o seu objetivo. Você está fazendo o seu船? Você está fazendo o seu trabalho? Mas você tem que ter um acessador. Você está preparando! Você está preparando! O que? O que? Eu me enganei um pouco. Preciso de preparar. Você estava muito feliz, né? O que? O que? O que? O que? O que? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O hotel. Mandou a gente para o hotel. Subimos de level. Level 7. Oh que legal! A gente flota. Obrigado! Muito bom... O que é que tem que fazer mais? Acha mais alguma coisa pra fazer, né? Acabou com a história. Caraca, velho! Estão atacando lá o castelo do rei lá, mano. Enquanto vocês estão aí, estão atacando o castelo de vocês lá, cara. Notícia agora. Primeira mão pra vocês aí. O rei não está sendo atacado. O que é que? O que é que vocês estão passando de carro? Hã? O que você está dizendo? Desculpe e me diga, Nocto. Desculpe e me diga! O que é que você está dizendo? O que é que você está dizendo? O que é que é que você está dizendo? O que é que você está dizendo, mas falamos com os seus membros! Eu vou te dar uma olhada. É... Jô... É... 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 Eu tenho que voltar, né? Eu não... Eu tenho que voltar lá, no castelo lá. Eu não acho não, eu tenho que voltar no castelo. Subiolsão Melhor Que o poder do T Awukuro Oджão é ter uma mensagem à数 recognize e para lutar de luz para os falsos Mas senão eu não manages para eu ganhar nada Eu vou ouvir o poder de respirar Oclada é retortar ao toraciosos Há umốc. Vou fazer. Eu vou te atingir. Mas o Octis... De vez que o Lembis foi escolhido o Octis. Obrigado. Tenebra... Próximo tempo. Então, eu tenho certeza que o Dolor. Que grande é o seu nome. Fiquei, meu Deus. Sim, sim, sim. O que é isso? O que é que é que é o final da demo? O que é que é que é que é que é o final da demo? O gráfico é muito legal. O que é que é o final da demo? Por isso que, você tem o melhor do queijo. O Kareki está muito legal. A gente não vai dar a pena de forma apenas para o seu bote... O que é que é que é que é que é o usuário? O gráfico é muito legal. eu acho que tá muito show caraca ela tá muito lindo cara então é isso aí galera pedi a vocês para deixar um likezinho aí se inscrever aí no canal um abração a todos aí valeu galera fui